Música Após transar com o próprio irmão Andressa Uraque ensina presas a não pecarem A ex-modelo foi até o presídio contar que foi possível sair da vida de pecado Um nome polêmico anda sumido da mídia Andressa Uraque Ela ficou conhecida em todo o país por conta de sua beleza E por ter tentado agarrar o jogador português Cristiano Ronaldo Ela chegou a estar no treino da seleção portuguesa Quando essa esteve no Brasil usando apenas uma tintura corporal Nessa quarta-feira dia 29 No entanto a loeira virou matéria do portal de notícias Ela esteve na penitenciária feminina de Santana No Carandiru Na zona norte da capital paulista No último sábado O presídio hoje hospeda mais de mil mulheres A unidade é tão grande que foram necessários três sábados seguidos Na cadeia Andressa usou-se como exemplo e incentivou as presas a saírem do pecado E entrarem em uma vida do bem Ela disse que conseguiu isso seguindo o caminho de Deus Uraque foi batizada pela Igreja Universal do Reino de Deus Após fazer revelações que teria transado com um cachorro e com o próprio irmão Na penitenciária a ex-modelo e hoje repórter do Balanço Geral Fez a distribuição de mais de 1.500 exemplares de sua publicação que conta tudo isso O livro Morri para Viver Meu Submundo da Fama, das Drogas e da Prostituição A obra é basicamente um resumão das peripécias cometidas por ela ao longo de toda sua vida Na biografia a hoje irmã da Universal Conta como foi sua vida como garota de programa de luxo E faz revelações de tirar o sono Como por exemplo que sua primeira experiência sexual teria sido feita com seu irmão Além das muitas experiências sadomasoquista Outro relato surpreendente são os relatos macabros Feitos em cemitério nos quais Uraque utiliza pedaços dos corpos dos enterrados Para supostamente ter energia para conquistar os homens que tanto queria Abre aspas Eu gosto muito de fazer palestras nos presídios femininos Me sinto útil nesse mundo Não vejo elas como criminosas Fecha aspas Disse Andressa sobre seu trabalho hoje missionário Ela argumenta que essas almas podem ser salvas E que ela está se esforçando bastante para isso Olha aí pessoal O que vocês tem a dizer e deixar nos comentários sobre Andressa Uraque Aonde após transar com cachorro e até mesmo com seu irmão Agora ajuda as presas a não pecarem O que você acha? Você acha que ela está no caminho certo? Você acha que ela é exemplo? Deixe nos comentários Galera, se você curtiu esse vídeo Deixe o seu like para fortalecer o nosso canal Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo de última hora Ative as notificações Para ter certeza que não vai perder nenhum vídeo E deixe a sua